Remo encerra negociações com Bremer e Mira Diego Quirino. Mesmo tendo o elenco praticamente completo, o Leão ainda busca trazer atacantes para fortalecer o setor ofensivo da equipe que será comandada pelo técnico Marcelo Cabo. Inscreva-se no canal para não ficar de fora de nada do clube do Remo. Com Marcelo Cabo no comando técnico e Tiago Gasparino atuando na função de executivo de futebol, o clube do Remo tem se notabilizado por estar ativo no mercado da bola e ser a equipe paraense com o trabalho mais avançado na montagem do grupo que irá se apresentar no próximo dia 15 de dezembro para as atividades da pré-temporada. No entanto, mesmo com praticamente todos os setores do time já ajustados, a procura pelo tradicional camisa 9 tem sido intensa nos últimos dias por parte dos membros do Departamento de Futebol Azulino. Um desses procurados foi o atacante Brenner, que atuou no Leão em 2022, porém as negociações não avançaram e o atleta não retornará ao Baenão. Devido a isso, novas procuras têm sido realizadas. Sua inscrição é muito importante para o YouTube entregar em primeira mão as notícias a você, torcedor Azulino. Continuando. Além do atacante Muriqui, de 36 anos, que tem estado em contato com os dirigentes Azulinos, o atacante Diego Quirino, de 29 anos, volta a ficar na mira do Leão para a temporada de 2023. No ano de 2021, enquanto o clube do Remo disputava a Série B do Campeonato Brasileiro, o centro-avante chegou a ter sua contratação encaminhada, porém o Ipiranga RS não liberou a negociação. Atualmente, Quirino pertence ao Havaí SC, no qual detém 90% de seus direitos federativos, e na Série B de 2022, ele atuou na equipe do Novo Horizontino SP, junto com o executivo remista, Thiago Gasparino, ao longo de 27 jogos e marcou 3 gols. Tendo contrato com a equipe catarinense até o final de 2023, Diego Quirino poderá vir ao Leão através de empréstimo. No entanto, outros clubes também estão interessados no atleta.